A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Rua está deserta, tudo ficou escuro Eu estou alerta, ouço alguns passos Cada vez mais perto, abro a porta devagar E o que é que eu vejo? Uma bruxa, dois vampiros, três aranhas, quatro monstros querem entrar Fecha a porta, eles já estão a chegar Corre agora, não te deixes apanhar A noite já chegou, a rua está deserta Tudo ficou escuro, eu estou alerta Ouço alguns passos, cada vez mais perto Abro a porta devagar E o que é que eu vejo? Uma bruxa, dois vampiros, três aranhas, quatro monstros, cinco fantasmas, seis esqueletos querem entrar Fecha a porta, eles já estão a chegar Corre agora, não te deixes apanhar A noite já chegou, a rua está deserta A noite já chegou, a rua está deserta Tudo ficou escuro, eu estou alerta E o que é que eu vejo? Uma bruxa, dois vampiros, três aranhas, quatro monstros, cinco fantasmas, seis esqueletos, sete múmias, oito morcegos querem entrar Fecha a porta, eles já estão a chegar Corre agora, não te deixes apanhar A noite já chegou, a rua está deserta Tudo ficou escuro, eu estou alerta Ouço alguns passos, cada vez mais perto Abro a porta devagar E o que é que eu vejo? Uma bruxa, dois vampiros, três aranhas, quatro monstros, cinco fantasmas, seis esqueletos, sete múmias, oito morcegos, nove zombis, seis lobisomens querem entrar Fecha a porta, eles já estão a chegar Corre agora, não te deixes apanhar Fecha a porta, eles já estão a chegar Corre agora, não te deixes apanhar